É isso aí rapaziada, primeiras impressões aqui do Watchdog. Nova DLC, Bad Blood. Optis hired me through our pen tester system. Good job, guys. You passed. Yeah. Uh, yeah, everything's solid here. Okay, y'all, I'll tell them. She wants to check the drivers too. Yeah? Yeah, okay, will do. Thanks, bye now. That's the place. You can't do it, huh? Hey! Deu pra ver que a cara do coroa ali guarda parece muito com o coroa que vem de... da banca de jornal também. Aparentemente, vamos ver como é que entrou os graphics aí. Entrou tudo raig. Vamos, né? Tá aqui o HBO. HBO é sacanagem, HBO é o canal lá. De split temporal, triple, tcha-tcha-tcha. Vamos embora. O mesmo sistema. Contrava de buena, tudo no raig. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase que eu dancei, galera, não vou alongar muito não, só pra gente ter uma primeira impressão aí, fui!